Que bom que você clicou aqui no vídeo, Deus sempre tem algo para falar ao nosso coração. Que este vídeo possa te ajudar, possa te fazer refletir, fazer um exame de consciência e que a partir da palavra de Deus a gente possa mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, ir permitindo que Deus vá nos convertendo diariamente. E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 17 a 25. Irmãos, de fato Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. A pregação a respeito da cruz é uma insensatez para os que se perdem, mas para os que se salvam para nós ela é poder de Deus. Com efeito está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e frustrarei a perspicácia dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde o mestre da lei? Onde o questionador deste mundo? Acaso Deus não mostrou a insensatez da sabedoria do mundo? De fato, na manifestação da sabedoria de Deus, o mundo não chegou a conhecer Deus por meio da sabedoria. Por isso, Deus ouve por bem salvar os que creem por meio da insensatez da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito em insensatez de Deus é mais sábio do que os homens. E o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo do dia de hoje é o salmo 32. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos, ficai bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de dez cordas celebraio. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça. Transborda em toda a terra a sua graça. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que Ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. E você gostou deste vídeo? Então, deixe o seu like, um joinha no YouTube. Muitos likes, muitos comentários fazem com que o YouTube indique este vídeo para mais pessoas. Vamos semear o bem, semear a palavra de Deus a cada vez mais corações. Contamos com a sua ajuda, deixando o like, deixando o seu comentário e se inscrevendo no canal. Deus abençoe, salve Maria Imaculada!